Quem comete um erro e não corrige, comete outro erro. Assim, sem tocar na bola, Bolsonaro marcou um golaço no TCO. E o julgamento do Tribunal de Contas foi absolutamente matador. Jogada de mestre do Bolsonaro deixou o Xandão sem saída. O Xandão deve estar arrancando o cabelo da cabeça, dizendo como que eu caí nessa armadilha do Bolsonaro. Ele está completamente desesperado, sem saber o que fazer. Meu amigo, hoje é um dia de boas notícias. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, porque vamos começar agora 22 minutos com o Fábio. 22 minutos, vou explicar pra você que jogada sensacional foi essa do Bolsonaro pra cima da Xandoca. Vamos lá. Primeiramente, vou mostrar um vídeo aqui do Paulo Figueiredo falando alguma coisa sobre isso. Olha só o que ele falou aqui e vamos prestar atenção. Olha só isso aqui. Só que o pior, sequer há lei pra definir esse assunto. E o julgamento do Tribunal de Contas foi absolutamente matador. O julgamento foi matador. Tem aí analista da esquerda dizendo que Bolsonaro meteu um golaço. Vou mostrar pra você. Você ouviu, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Olha a decisão. A ação da decisão, o sumário da decisão, ela diz no seu item 9, que reconhecer que até que lei específica disciplina matéria, não há fundamentação jurídica pra caracterização de presentes recebidos por presidentes da república no exercício do mandato como bens públicos. Mais uma vez, até que a lei específica disciplina matéria, ou seja, não existe lei, não há fundamentação jurídica, porque você precisa de lei pra ter fundamentação jurídica, pra caracterização de presentes recebidos por presidentes da república no exercício do mandato como bem público. ou seja, o presente é privado, o que inviabiliza a possibilidade de expedição de determinação por esta corte, o tribunal de contas, pra sua incorporação ao patrimônio público, ou seja, não há crime sem lei que antes o defina. Sem pena, sem pena, nem pena, sem prévia combinação legal. Isso é, basicamente, o que está escrito no artigo 5º, no inciso 39 da nossa Constituição. Não há crime sem lei que antes o defina, nem pena, sem prévia combinação legal. Mais do que na nossa Constituição, esse é um princípio do direito. que qualquer advogado aprende na escola. Ora, se não há uma lei tratando algo como ilícito, logo, ninguém pode ser responsabilizado ou penalizado por uma conduta. É quase que infantil. Se a sua mãe não diz que você não pode sair na rua, se você sai na rua, sua mãe pode brigar com você. Para aqueles que gostam de uma visão de Estado paternalista. Mas, nada é tão óbvio que os malabaristas da Globo News não consigam jogar para cima. Vamos ver o vídeo. Bota aí para a gente ver o vídeo, Bruno. Eu não sei, acho que é a Eliane Cantanhete. Marcelo, é aquela coisa, você não pode misturar alhos com bugalhos. Imagina um relógio de 60 mil, que o Lula usa desde 2005. 2005. Portanto, há quase 20 anos. Isso não tem, vamos combinar. É muito diferente daqueles colares de diamantes. Olha, isso é chamado de jornalismo. Essa é uma pessoa supostamente, supostamente isenta. resplandecentes, relógios de diamantes, aquelas abotoaduras, aquele verdadeiro tesouro das Arábias. O tesouro das Arábias. O tesouro das Arábias. Essa mulher acabou de chamar as joias, os presentes que o Bolsonaro ganhou, de os tesouros das Arábias. Isso é uma jornalista isenta. Parece aquela cena do desenho do Aladim, que ele abre a cara. Muito bom. Pessoal, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Aí a gente vai continuar assistindo o pedaço do vídeo do Paulo Figueiredo aqui e mais alguns vídeos que eu vou colocar. Mas a notícia é essa. A defesa do Bolsonaro, elas viram o bandido do Lula com o relógio na mão. E a jogada de mestre foi o seguinte. Vamos levar o Lula para a justiça. Porque nós sabemos que a justiça fará justiça. Porque está sendo contra o Lula. Então o que acontece? Vão chegar à conclusão que não existe lei para criminalizar o Lula. O Lula não cometeu nenhum crime. O relógio foi dado para ele e o relógio é dele. Existem algumas regras. As regras não são lei. Não existe leis. Ah, mas as regras... Regra é regra. Lei é lei. Não tem lei. Então o que aconteceu? Dito e feito. Eles julgaram o caso e deram a vitória para o Lula. Sem querer, sabe? Quem sem querer? Querendo, a vitória foi do Bolsonaro. Ou seja, o time do Bolsonaro, eles fizeram um jogo para perder. Aí a gente faz igual a Dilma, né? Porque perdendo você ganha. Nesse caso é fato. Porque eles quiseram mostrar ao mundo que o Lula não seria criminalizado e, portanto, o Bolsonaro também não pode ser. Então, por isso que os advogados, a equipe de ataque, a equipe de ataque do Bolsonaro que levou o Lula à justiça, eles queriam exatamente acontecer o que aconteceu. O óbvio. Eles perderam. Perdendo, eles ganharam. Saiu aqui confuso, né? É a mesma coisa da Dilma. Mas é isso que aconteceu. Eles, o Lula, tem todo o direito de ter o relógio. Então o Bolsonaro também tem todo o direito de ter as joias. A diferença aqui é o seguinte. Eles acusavam o Bolsonaro de ladrão. E hoje, o que nós estamos vendo, que, na verdade, TCU está roubando o Bolsonaro. A União não está sendo roubada. Eles estão roubando o presidente Bolsonaro. Porque se Lula tem o direito de ficar com o relógio, o Bolsonaro também tem. E se não tem, é porque a União está roubando as joias que foram dadas ao presidente Bolsonaro. Vamos lá, continuando. Vamos lá. O que faltou ele explicar é que, um, esse relógio não é o único que o Lula ganhou. Ele já... Vários. Esse foi o que pegaram. Tem vários relógios e várias... Óbvio, o Lula ganhou muitos presentes. Ele foi presidente... Centenas de coisas que desapareceram. Centenas de coisas que ninguém sabe para onde foi. Então, claro que o Lula deve ter vendido, deve ter jogado fora. Claro, mas não é crime. A realidade é essa, não é crime. Durante bastante tempo, ganhou provavelmente até mais presentes que o Bolsonaro e muitos deles a gente nem sabe que ganhou. Mas o fato é que o Lula... A diferença do Bolsonaro para o Lula é que o Bolsonaro usa um relógio Cássio de 30 reais do camelô. E o Lula adora usar esse espateque Felipe da vida. O presidente do povo, o popularzão. Não custam 60 mil reais, custam milhares de reais. Tem até uma avaliação de... Porque 60 mil não são milhares. ... milhões de reais. Então, claro, mesmo que seja... Aí ela passa a repetir a avaliação fajuta da Polícia Federal, que a própria Polícia Federal teve que se retratar. Um valor menor tem que ter regra. Não estou aqui dizendo, ah, pode receber porque é menos ou é mais. Não. Mas vamos combinar que não é a mesma coisa. Um relógio de 20... Mas é claro que é isso que você está dizendo. Foi esse o seu argumento. Como você pode dizer que você não está dizendo o que você acabou de argumentar, Eliane? O seu argumento foi que é mais caro. O seu argumento foi baseado na diferença de valor. E você está dizendo, não, não estou dizendo o que... Você acabou de dizer como você não está dizendo o que você disse, minha filha. Esse é o sintoma da dissonância cognitiva. Esse é o sintoma de você tentar... Eu expliquei isso aqui dois programas atrás. De você entrar num estado de desconforto. Onde o que você acredita e a realidade não combinam. E aí você entra nesse estado de incoerência. E eu não acho que a Eliane Cantanheira seja inteligente o suficiente. Ela é uma pessoa de QI muito mediano. Eu não acho que ela seja inteligente o suficiente, pelo menos para de forma consciente, estar exercendo uma estimulação contraditória. Eu não acho. Acho que é efetivamente burrice mesmo causado pela dissonância. E depois de todo o esforço envolvendo até militares da ativa do exército brasileiro Militares da ativa do exército brasileiro, você está dizendo as pessoas ajudantes de ordem do presidente que trabalham para ajudar o presidente nas suas questões pessoais. Joias que não eram do Bolsonaro, eram da União. Eram da União? Como? Eu não sei se leu a decisão, Eliane. Não há fundamentação jurídica para a caracterização de presentes recebidos por presidente da República no exercício do mandato como bens públicos. A gente tem que pegar uns memes do John Travolta para botar aqui no programa, Bruno. Como assim, minha filha? Como assim eram da União? Eles estão desesperados. Primeiramente, vamos entender, né, pessoal? Primeiro, a jogada de mestre que agora o Xandão não sabe o que faz. Segundo, que eles estão aproveitando essa jogada de mestre que eles se lascaram e estão agora usando isso como uma cortina de fumaça para ninguém mais falar da cagada que o Lula está fazendo na questão da Venezuela. Então, eles estão tentando começar a falar das joias do Bolsonaro mais uma vez, porque eles perderam, ficaram sem pé e sem cabeça, ficaram no mato sem cachorro, desesperados, porque a realidade é nu e cru. Agora, Fábio, você está dizendo que agora o Alexandre de Moraes vai dar a vitória para o Bolsonaro? Não, não estou dizendo isso porque no Brasil não tem mais leis e o Alexandre de Moraes faz o que ele quiser. Mas está visto, está na cara de todo mundo, está claro. A jogada de mestre não foi para mostrar o Alexandre de Moraes, a jogada de mestre foi para mostrar para a população inteira, aquele cara que chega para você e fala assim, ah, e as joias do Bolsonaro? Agora você pode mostrar para ele, ah, e as joias do Lula. É a mesma coisa. Não é porque do Lula é 60 mil, a do Bolsonaro foi 6 milhões, meu filho, aquele ali é um relógio do Lula. O Lula deve ter recebido muito mais coisas do que o Bolsonaro. O Lula tem milhares de coisas aí que valem milhões e milhões. Então, é a mesma coisa. E aquele ponto, o Lula não está roubando o relógio, o relógio foi dado a ele. Na minha opinião, isso sou eu, o Fábio. Todo presidente, governador, deputado, todos os presentes que eles ganham de presentes como um deputado, como um governador, como um senador, como um presidente, esses presentes deveriam ser leiloados e o dinheiro entregue para ações de caridades, asilos, o que quer que seja, ajudar as pessoas mais pobres. Tudo. Pegava todos os presentes, botava numa caixa, leiloava, pegava esse dinheiro e dava para caridades. É isso que deveria ser. Ninguém deveria levar. Uma vez que se torna ex, aí tudo é seu. Mas como presidente, quem está recebendo presidente é o Estado. E o Estado e o governo, tudo isso tem que ser distribuído ao povo mais pobre. Essa era a minha visão. Mas não é, não existe essa lei. Então, o Lula ganhou o presidente, o presidente é dele. Bolsonaro ganhou o presidente, o presidente é dele. Agora, querem prender o Bolsonaro por isso, agora teve um checkmate. Uma jogada de mestre, não tem como prender o Bolsonaro. Por quê? Porque se você tem que prender o Bolsonaro, tem que prender o Lula. Não prendam os dois. Ou nenhum dos dois podem ser presos. Ah, mas o Lula foi antes da regra. Regra não é lei. Não existe lei. Não adianta a jornalista ali dizer que, ah, mas mudou. Não mudou, não. A lei, pessoal, ela fala assim, mas Fábio, aquilo ali foi 20 anos atrás. A decisão, pessoal, foi ontem. A decisão não foi 20 anos atrás. A decisão do juiz que diz que não existe lei foi ontem. Então, não existe lei. Não é que não existia lei. Não existe lei hoje. Então, tanto o que o Bolsonaro fez, como o que o Lula fez, ou qualquer outro presidente que fez, leis nunca existiram para dizer que isso era errado, proibido, etc. E tal. É isso que está sendo falado. Continuamos. O senhor acabou de dizer que não há fundamentação jurídica, não em 2016. Não há fundamentação jurídica até que lei específica disciplina é matéria. Exatamente. Não existe. Não existe. Não havia, não há. E saber quando vai existir alguma lei sobre isso. Mas isso só pode entrar no campo do analfabetismo. O Bolsonaro descumpriu as regras. E, além de tudo, quem tem bom senso sabe que são coisas diferentes, com pesos diferentes. Agora, é importante que haja uma lei para não haver dúvidas. É importante que haja uma lei para não ser só a opinião da Eliane Cantaeira. Exatamente, você vê. Ela fala que Bolsonaro cometeu crime, Lula não, não. Aí ela fala assim, mas é importante que haja uma lei. Ué, então essa lei não existe. Você vê como é que ela está confusa? Você vê que o problema da Globo, bota essas pessoas, fala assim, você vai estar aqui e você precisa passar pano. É igual quando a gente estava na escola e nós íamos a um debate e o professor falava, ó, vocês vão debater sobre isso. E aí você nem sabia o que era. E é mais ou menos a mesma coisa. Eles estão ali e falam assim, ó, você vai ter que passar pano sobre isso. E joga na mão dela. Aí ela tem que, na hora, passar pano. Tem que passar pano. Então ela vai começar passando pano. E o negócio fica ridículo. Primeiro ela diz que não, aí depois não existe a lei. A lei tem que ser feita para que a gente entenda. Então não existe lei. Se não existe lei, o presidente Bolsonaro não quebrou nenhuma lei. ...estrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é do ponto de vista do TCU, da questão legal, etc. Mas, independentemente de tudo que eu falei, é claro que a oposição ao Lula vai fazer um carnaval, já vem fazendo. Até porque foi trazer esse caso de 2005, exatamente, não para respeitar a lei, não para questionar relógio, mas para fazer uma espumarada danada do ponto de vista político para tentar esvaziar todas as provas, evidências e aquele constrangimento. Bruno, eu vou te pedir para os... É uma boçalidade total, não tem nenhum crime e ela querendo inventar. E aí nós temos mais aqui, vamos ver um esquerdista, ao menos o esquerdista aqui falou a lógico, o óbvio, teve que falar o óbvio. Olha só isso aqui, pessoal, presta atenção, olha isso aqui. O Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira que Lula não precisa devolver o relógio Cartier que recebeu de presente do fabricante francês em 2005, durante o seu primeiro mandato. Bolsonaro acompanhou o julgamento à distância. Soltou fogos como se fosse um palmeirense infiltrado na arquibancada da torcida corintiana. Coube ao ministro Jorge Oliveira, indicado por Bolsonaro, redigir o voto vitorioso. Ele concluiu que não há lei específica regulamentando a posse dos presentes valiosos recebidos por presidente da República, algo que, na prática, invalidaria norma editada pelo próprio TCU em 2016, fixando que presentes de alto valor deveriam ser incorporados ao patrimônio público. Não há crime sem lei anterior que o defina, disse o ministro Oliveira. Num colegiado de nove ministros, ele foi seguido por quatro colegas. Assim, por maioria de votos, o TCU adotou precisamente a tese esgrimida pela defesa de Bolsonaro no caso das joias sauditas. O Cartier, presenteado a Lula, está estimado em 60 mil reais. Acusado de se apropriar de joias avaliadas em 6,8 milhões de reais, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa do capitão alega no Supremo Tribunal Federal que as situações são análogas. Nessa versão, Bolsonaro deveria receber tratamento idêntico ao de Lula. O caso das joias sauditas arde no noticiário desde março do ano passado. O Cartier surgiu como contraponto providencial porque Lula ostentou o relógio no pulso sem se dar conta da conveniência ética, moral e política de devolver a peça recebida há 19 anos. Quem comete um erro e não corrige, comete outro erro. Assim, sem tocar na bola, Bolsonaro... Aí ele cortou aqui. Bolsonaro faz um golaço. Deixa eu ver quem cortou esse pedaço aqui, não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Olha só. O plenário do Tribunal... Peraí. Pulso. Recebido há 19 anos. Quem comete um erro e não corrige, comete outro erro. Assim, sem tocar na bola, Bolsonaro marcou um golaço no TCU. Marcou um golaço no TCU. Eles estão desesperados. Então, quer dizer, Fábio, que eles vão largar? Cara, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque nós não vivemos mais uma democracia. Então, como ele falou, o que aconteceu com Lula tem que acontecer com Bolsonaro. Então, na minha visão e na visão de qualquer pessoa que tem mais de dois neurônios, quem está roubando aqui é o cofre público. O cofre público, o TCU, está roubando o que é do Bolsonaro. E não o Bolsonaro roubando o que é do povo. Essa é a grande verdade. Eles deveriam devolver as joias para o Bolsonaro, pedir desculpa e ainda pagar algum tipo de dinheiro pela calúnia que eles fizeram contra o Bolsonaro. É isso que deveria acontecer. Não vivemos num país livre, não vivemos num país democrático. Vocês, né? Eu vivo aqui nos Estados Unidos, que está indo para o mesmo caminho, né? Tomara que o Trump salve isso aqui. Mas é mais ou menos isso. A gente não pode acreditar que a lei será seguida. Se seguissem a lei, checkmate total. Bolsonaro já estaria com todas as joias em suas mãos e processando o Estado por difamação. Mas nós vivemos num país meio maluco e é onde o Alexandre Moraes, ainda com todas as provas, eu não colocaria minha mão no fogo, não, tá? Vamos ver isso aí. Mas é isso aí, galera. Um dia maravilhoso. Um dia que a gente pode rir da cara dos petistas. É bom demais. Levando a você, não sei se você sabe, eu tenho um outro canal. E nesse outro canal, nós fazemos lives todos os dias às 15 horas. O nome do canal é Fábio Tom. T-O-N. É só você botar no YouTube ali. Bota Fábio, bota Tom e você vai ver, meu carão. Entra lá às 15 horas todo dia que a gente faz uma live com você, tá bom? Tá bombando. A gente fala muito sobre a Venezuela. Hoje vamos falar sobre mais a Maria Corina. A Corina Machado, ela teve uma entrevista com o presidente de Costa Rica. Foi uma coisa sensacional. Quero falar um pouco mais sobre isso com você, tá bom? Te vejo às 15. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço.